Música Bali, o lugar mais fantástico que eu já estive. Hoje é nosso segundo dia em Ubud. Ubud é uma cidade no interior de Bali, uma cidade super diferente, cheia de templos, aquelas plantações de arroz fantásticas e lugares incríveis. Os restaurantes, as pessoas, os hotéis, é um lugar realmente assim muito especial e que eu nunca imaginei que existisse no mundo. Se você está organizando a sua viagem aqui para Bali, reserve de 3 a 4 dias completos para Ubud. Ubud é um pouco distante de Uluato, de Seminhaque e o trânsito de Bali é muito complicado. Então não vale a pena vir para cá só para passar o dia e voltar. Vale a pena vir, hospedar-se e curtir muito essa região que é fantástica. Agora nós estamos no Café Lotus. Nós viemos almoçar, tomamos um drinkzinho e agora a gente veio aqui para o fundo, que tem um templo maravilhoso. A gente não pode entrar, mas pode olhar por fora, que é o templo da deusa Saraswati. E aqui tem um lago inteiro de flor de lótus. Eu vou colocar as fotos maravilhosas que nós fizemos aqui. E sabe que a flor de lótus significa pureza espiritual, pureza de corpo e mente. Por isso que ela é tão importante aqui em Bali. E esse lugar é muito maravilhoso. À noite, para quem quiser, tem dança balinesa. Então é muito legal reservar uma mesa e curtir a dança balinesa aqui. E olha que fantástico. Eu adoro essas caras que eles têm dos deuses. É muito maravilhoso. E esse daqui é a entrada do templo. E esse portal incrível, que sempre significa boas-vindas. Por isso que eles sempre têm esses portais muito lindos e que deixam os lugares mais incríveis aqui em Bali. Agora nós estamos aqui. Eu optei por uma sangria. A sangria aqui custa em torno de 15 a 17 reais, mais ou menos para ter uma noção dos preços. Os preços são bem ok, principalmente para comida. Vale muito a pena. Sabe o que é isso? Haha! O Starbucks mais lindo que eu já estive. Olha isso. É uma casa bem balinesa. E é um Starbucks, na verdade, sensacional. Até o Starbucks aqui é mais bonito. E o senhor quer fazer? Obrigado. 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 Aqui em Ubud, a gente vê o tempo inteiro templos. Sempre a gente vê esse portãozinho. Às vezes é entrada de casas ou às vezes em templo. Aqui nesse caso é um templo, só que a gente não pode entrar. Isso daqui é proibido para turista. Esse templo são sempre hinduístas e eles são os pura. Então sempre quando você quiser saber se algum lugar é um templo, você procura essa placa, ó. Tá vendo aqui, ó? Pura, desça. Isso daqui é um templo hinduísta. Sim. E olha que demais. Tem vários deuses que a gente vê com sarong. Parece que isso tá cascando o bico. Você olha? Parece que isso tá rindo. Parece que eles vão feliz. E eles estão sempre de sarong, né? É muito legal. Olha lá. E essa aqui é a entrada pro Palácio de Ubud. O Palácio de Ubud não tem nada a ver com aqueles palácios ocidentais que estamos acostumados. Aqui, na verdade, parece um grande templo e as pessoas estão trabalhando aqui. Por quê? Porque a esposa do rei faleceu. E aqui eles fazem uma grande celebração pra comemorar a morte. Na verdade, eles acreditam que tem que ser celebrado porque a alma vai pra um outro lugar. Então, eles têm todo, assim, um evento, né? Em torno disso. É muito curioso como eles lidam com a morte. Então, eles estão preparando tudo isso e vai ser uma grande festa. Então, é super interessante vê-los trabalhando aqui no Palácio de Ubud. Olha que legal. Eu amo o cheiro desse lugar. Mesmo nessa bagunça louca, o cheiro é muito bom. Acabamos de chegar no Rude Market. Tem que tomar cuidado, senão a gente é meio que atropelado pelas motinhas. Não é muito fácil isso. Então, aqui, assim, o artesanato deles é sensacional e aqui é o lugar do artesanato. Então, a gente vai dar uma olhada pra ver o que rola. Vamos lá. Eu amo isso. Mangostinho. Ah, mangostinho. É o meu favorito. Sim, ok. Ó, aqui, então, é o Earth Café. É tipo um complexozinho, ó. Tem um cinema. É, lá embaixo é o mercado de orgânicos. Depois eu vou filmar pra mostrar no YouTube. O cardápio é enorme. E falam que é o melhor bowl de frutas daqui. De Ubud. Os lugares que eu mais queria conhecer pra comer. E ó a frase que já vem na mesa, ó. Isso aí. Ó, pedi um kombucha. Earth Kombucha de hibiscus. E eu pedi o que eu mais queria experimentar. O tal do bowl original. Foi aqui que ele foi inventado. Meu bowl é de dragon fruit. De pitaya, né? Que eu amo. Com berries. Mirtilo. Aqui é uma manga, eu acho que é essa florzinha. E uns príspes. Enfim, vou experimentar. Isso daqui tá com uma cara de tá sensacional. Pra beber um kombucha. E assim, tudo aqui é super na treba. Primeiro copo de água grátis. Eu achei incrível. E a gente vai comer agora. E depois a gente pega a opinião do Tata. E aí, Amorê. Como é que tá o bowl que a gente demorou uma meia hora pra achar? Bom, valeu a pena, vai. Volta incrível. Eu sempre quis comer esse tipo de coisa. Eu nunca achei no Brasil. Esse bowl com frutas e tal. É pitaya com iogurte de coco orgânico. E mais um monte de coisinhas saborosas, assim, orgânicas, frutinhas. E um crentezinho, né? Um crocante. Então, sensacional. Comeria todos os dias. E eu acho que é só fazer, né? É tão simples. Trabalhar umas receitas aí pra gente fazer em casa. Você gostou? Foi. Quem gosta de café aqui em Bali, eles são viciados em café. Ontem a gente foi provar o Lua Coffee. Que é o café do cocô da raposinha lá. Nada demais. Mas eles têm o Bali Coffee aqui, que é bem legal. É uma xícara gigante. E vem o café com um pouco de borra. Então, tem que deixar ele dar uma descida. Parece um café árabe. Só que ele é bem maior e menos forte. Mas é bom. Aqui no andar de baixo do Earth Café, tem uma vendinha que é orgânica. E eles privilegiam o mercado local. Aqui em Bali, eles são extremamente preocupados com a natureza. Preocupados com o meio ambiente. Eles consomem muitas coisas orgânicas. Eles têm muito costume de usar coisas à base de coco, óleo de coco. Então, tem muita opção bacana pra comprar. O Earth Café, lá em cima, é vegano. Mas aqui embaixo, não. Aqui eles têm algumas coisas à base de mel, própolis. Muita coisa legal. Quem estiver em Bali e gostar dessas coisas, passa pra comprar. Fazer umas comprinhas. Porque tem coisas bem diferentes que valem bem a pena o investimento. E Bali tem o trânsito mais maluco que eu já vi. No sentido mão inglesa. Galera dirige que nem doido. Não tem faixa de pedestre, não tem nada. Então, tem que estar ligado o tempo todo. É muito cheio, tem muita moto. Os carros, dá pra perceber que a maioria são pra turistas mesmo. Quase acho que não tem carro daqui. Tem uns caminhõezinhos, mas a galera é moto. E são aquelas motinhas. Então, eles passam igual malucos. E é muito divertido. O mais legal que eu acho, assim, aqui no centro, é estar andando de paisagem no meio do comércio também, maluco. E você vê que é tudo voltado pra esse negócio das oferendas e tal. E turismo. Turismo, 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 turismo. Você não vê escritório. É muito estranho, assim, sabe? Clínica, sei lá. Coisas que você vê nas cidades. É isso aí. É muito maluco. E é um maluco sensacional. A gente já tá visualizando um pouco os restaurantes pra vir à noite. Toda hora eu vejo isso daqui, ó. Não tinha ideia do que era. Essa tabu agora é um posto de gasolina de moto. Deve ser, tipo, sei lá, álcool e gasolina na versão deles, né? Mas, meu, eu nunca tinha visto coisa assim. E aqui, ó, é uma linha bem movimentada. Tem bastante comércio. Ó, e tem umas lojinhas bem legais, né? Acabamos de escolher um spa pra fazer uma massagem. Deixa eu pegar um copo aqui. Super lindo. A gente vai deixar as coisas aqui. Ele é bem balinese. A gente vai fazer uma massadinha pra experimentar. Vou mostrar rapidinho. A gente também não tem muito tempo, porque daqui a pouco sai nosso último transfer por hotel. A gente tá saindo aqui do spa. E, na verdade, a gente escolheu aleatoriamente, assim. A gente achou um na rua. Aqui atrás, ó. Vou pegar o nome direitinho. A gente achou um na rua, achou bonito e entrou. Então, assim, foi meio na sorte. Vou mostrar um pouquinho. E aí, amor? Gostou? Amou? Bom, o cara é forte, hein? Nossa, muito forte, né? Isso é louco. Achei isso também. Mas, bom. E quanto você fez a conta? Quanto dá cada massagem? Nossa, vai dar uns 25 reais a massagem. 25 reais. Aqui a gente achou um comérciozinho. A gente vai entrar. Tem um doguinho aqui, ó. Pra nos receber. Olha lá, oferenda, ó. Sempre oferenda. Todo lugar tem o lugarzinho e a oferendinha. Meu, olha esse chocolate. Caracas, é muito pesado. Obrigado. Obrigado. Um quilo. Ah, não resisti. Vou levar mini óleo a dois reais. Então, aqui tem umas comidinhas prontas. Como chama isso? Noodles, né? Noodles. Vários noodles. Custa nove mil. Quanto dá? Nove mil dividido por quatro mil. Dois reais. Dois reais. Aqui tem brejas. Tá, tá tão óbvio. Já daqui não gostou. Ai, olha. E esse grass jelly de panda? Que lindo. French vanilla coffee drink. Aí tem umas coisas que a gente não sabe. Tipo isso, ó. Dá uma vontade de tomar, né? Porque a gente não faz ideia do que... Aqui, ó. Um cabernet. R$ 229,00. Dá quanto? R$ 50,00? R$ 50,00 a garrafa de vinho. Adoro pra levar de presente. Essa coisa é tão legal. Olha esse daqui que legal. São salgadinhos. De alga. Tempurá. Esse daqui é de alga. Acho que a gente vai levar esse, né? Quanto custa? R$ 1,00? R$ 1,00? Dois? Não. R$ 1,00 é pouco. Esse Big Roll. De alga com spice. Voltamos para o centro de Ubud. E agora nós viemos jantar. Aqui, ó. É o Café Waiwa. É um restaurantezinho no centro da cidade. Tem várias opções. Mas o pessoal do hotel nos recomendou esse daqui. Parece ser bem gostoso. E tem comida típica balinesa mesmo. Comida aqui da Indonésia. Ó. Já que na entrada a gente vê as oferendas, né? As ofertas aqui pros deuses. É muito legal isso. A decoração é linda. É bem balinesa. A gente quer muito provar a comida deles. O tempero. E agora já estamos indo pra mesa pra aproveitar o jantar. Nós pedimos dois pratos típicos que eu vou mostrar. E é isso. A gente vai descansar. Que amanhã o dia também vai ser muito longo. Maravilhoso. Cheio de coisas. Vou pedir por favor pra se inscreverem no canal. Contarem aí. Comentarem. Se vocês têm vontade de vir pra cá. Olha só os nossos pratos. Então tem um peixe típico com alguns legumes. Eu pedi um camarão com bacon. Vinho local. Tata pediu uma cerveja Bali Hai. E agora a gente vai curtir. Aqui o álcool é um pouquinho mais caro. Num outro vídeo eu vou falar mais sobre isso. E é isso, gente. Agora eu vou curtir um pouquinho a noite. Que a gente tá precisando. Um beijo enorme. E até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.